É, nesse sentido também o problema do colapso do sistema de saúde, né? Por exemplo, a gente vê o caso de Manaus, tá colapsado. Aí pessoas que têm outras enfermidades acabam morrendo porque não tem leito pra ninguém. Então, isso deixa claro como o nosso sistema, em vários lugares, eu não acredito que em São Paulo a gente vai ter colapso, temos problemas. Agora, doutor, o que você tá achando da atuação do novo ministro da saúde em comparação com o anterior? Melhor, pior, a mesma coisa? Não dá pra avaliar, eu não sou ninguém pra julgar, mas ele tá recente no cargo. Então, é impossível você fazer qualquer avaliação. Agora, mesmo o ministro Mandetta, que seria a próxima pergunta, fez o trabalho. Nós nos armamos da maneira que a gente pode, né? Principalmente no sistema único de saúde, que é um sistema brilhante, que trata mais aí de 100 milhões, um sistema único, que cuida de mais de 100 milhões de pessoas. Agora, eu digo, já disse e volto a dizer, quem vai sair fortalecido dessa história toda, essa tragédia, uma das coisas é o sistema único de saúde, que tá na linha de frente, tá salvando pessoas, mas claramente, ficou claro que é um sistema que foi subfinanciado nas últimas décadas. Então, são hospitais públicos fechados, com leitos que não têm funcionário, e isso agora sofre as consequências de você atender menos pessoas do que você poderia se o sistema tivesse sido valorizado nas últimas décadas, eu digo. Então, né, Calil, mas você vê, né, isso aí é incrível como a gente tá vendo agora, porque isso aí pegou geral, né? Esse coronavírus, ele pegou geral. E aí você vê, porque o sistema de saúde, o SUS, né, como é conhecido por todo mundo, ele depende do governo federal, estadual e municipal. E no final, ele vai lá pro prefeito na cidade. Então, a gente vê, as cidades que se prepararam mais, que colocaram mais grana na saúde, elas estão melhores aparelhadas e tá morrendo muito menos gente nesses lugares. É uma questão de gestão, né? E a gente vê que quem cuidou da saúde, hoje em dia tá com menos problema, porque pegou geral isso. Mas o final da ponta é o município, é o prefeito que escolhe o cara pra cuidar daquele, do sistema de saúde da... A gente vê muito isso aqui na grande São Paulo, né? Mas aqui também tem o seguinte, Emílio, os estados mais pobres, por exemplo, Amazonas, o que acontece? O sistema de leitos lá é mínimo. A pessoa que tem dinheiro não exige o hospital particular com tantos leitos, porque ele pega o avião e vem pra São Paulo se tratar, avião, UTI. Então, tem estados, como o Amazonas, tem menos de 200 leitos públicos. E privados, não chega a 200. São Paulo, por exemplo, você tem quase a... São 10 mil leitos, alguma coisa nessa ordem. aqui no estado de São Paulo. Então, tem... O Acre, por exemplo, tem 40 leitos. Tem lugar que não tem leito privado. Então, é o que você falou, a gente tá sofrendo, não a gestão atual apenas, mas a histórica defasagem do sistema de saúde. É isso, doutor? Gerenciamento, mas muito mais recurso. O que falta é dinheiro. E quando o SUS foi criado por Constituição, acho que em 1988, 89, era outra medicina. Era uma medicina que não era de tão alta tecnologia, é uma população mais jovem. Nós estamos, 20 anos depois, com uma população mais velha, evidentemente, graças a Deus, porque as pessoas estão vivendo mais, e uma medicina de alta tecnologia. E o SUS foi, sim, subfinanciado nas últimas décadas. Isso tem que servir como lição a essa pandemia. O SUS tem que ter melhor gerenciamento, mas tem que ter mais dinheiro. Claro, nós somos um país pobre, tudo bem, não temos dinheiro, esquece, saúde é importante. Tem que financiar muito mais o SUS do que foi financiado nas últimas décadas. O SUS tem que ter mais dinheiro.